Considere as determinações da norma regulamentadora NR5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, SIPA. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 5, 4,4 os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.